O que é que você está feliz? Que fé na vida? Vai lá pros outros Vamos pular Agora tem um outro Pro outro Pro um lado Pro outro Todo mundo Pro um lado Pro outro Agora Abraça a minha filha Abraça a minha filha E pula junto com ele Um, dois, três, dois E o que você está feliz? Viva a minha filha 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 Agora você liga, Chico Viva a minha filha Pra ficar legal O pessoal está sentado Mas está participando O pessoal está sentado Obrigado pela participação Verdade mesmo Obrigado Ó Mas para ficar legal